Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alameda Taey X Alameda Nasr ao vivo online onde ver o tempo, escalação e mais da Copa da Arábia Goal com o Brasil nesta terça-feira, às 15h30min, o Alameda Nasr, comandado por Cristiano Ronaldo, viaja até Ail, para enfrentar o Alameda Taey em busca da liderança do campeonato saudita ainda mais perto. No torneio, o Alameda Taey ocupa sétima colocação com 34 pontos, com 10 vitórias, 4 empates e 12 derrotas, enquanto o Camisa 7 tem 17 vitórias, 6 empates e apenas 3 no torneio. Alameda Taey. Victor Braga, Abdu Karim Sultan, Alfa Semedo e Usain Kazin, Sayold, Dener, Mukhtar Ali e Arzan, Muzona e Cambolek. A brincação com o Brasil A CIDADE NO BRASIL